Olá, meu nome é Rafael Cardoso, eu sou economista da Ecoval Asset e hoje eu vou discutir com vocês algumas das novidades do nosso cenário macroeconômico. O contexto global ganhou novos ingredientes no último mês. A conjuntura, que vinha sendo marcada pela alta das taxas de juros visando combater a inflação que disparou após a pandemia, ficou marcado pelo aparecimento de riscos financeiros. Ao longo de março, a quebra de um banco regional nos Estados Unidos e questionamentos em torno da saúde de um grande banco europeu aumentaram as preocupações em torno da estabilidade financeira global. A reação dos bancos centrais tem sido de encarar o mandato e as ferramentas de estabilidade financeira de forma independente da política monetária. Ou seja, os bancos centrais, pelo menos a princípio, têm a tratar os problemas que diz respeito à estabilidade financeira e à inflação de forma separada. Entretanto, é inegável que tais eventos podem levar às condições financeiras mais apertadas do que um cenário com ausência de tais riscos. Nesse sentido, é possível que parte do trabalho da política monetária em desacelerar a atividade econômica seja realizado por condições financeiras piores. No limite, tal processo pode levar os bancos centrais a terem que praticar menores taxas de juros do que aquele imaginado anteriormente. Ainda é cedo para dizer com precisão os impactos desses eventos externos, mas o viés é de que seja negativo para a atividade econômica, com possíveis repercussões baixistas para a inflação. Já no Brasil, um dos pioneiros do aperto monetário pós-pandemia, os sinais de desaceleração da atividade econômica seguem se acumulando. O mercado de trabalho, por exemplo, já dá sinais de fraqueza e, a depender do dado analisado, já mostra a destruição de vagas. A inflação, por sua vez, ainda que em patamar desconfortável, começa a apresentar comportamento pouco mais benigno. Na última leitura do IPCA 15, a inflação de serviços já caminhou nessa direção, ainda que esse diagnóstico precise ser confirmado por mais indicadores. A fraqueza da atividade econômica e o comportamento pouco melhor da inflação, somado a outras questões, tem levado à discussão sobre a proximidade do ciclo da queda da taxa de juros por parte do Banco Central do Brasil. Nós acreditamos que ainda é cedo, dado que o arcabouço fiscal e a possível revisão de meta da inflação ainda estão em discussão. A ata do Copom da última semana, que foi divulgada recentemente, reforça esses pontos e sugere que um eventual corte da taxa de juros só ocorreria após a resolução dessas questões, especialmente tendo em vista o possível impacto que elas terão nas expectativas de inflação. No nosso cenário, a taxa de juros cai a partir de setembro e encerra o ano em torno de 12,5%. Em síntese, o mês de março trouxe dois pontos importantes para o radar. Os fiscos financeiros externos, com possível impacto na atividade econômica global e também na inflação, resultando em menor necessidade de aumentar as taxas de juros. E no cenário doméstico, as discussões em torno da política econômica e a sinalização do Banco Central sugerem baixa probabilidade de corte de taxa de juros no curto prazo. Esses são só alguns pontos de destaque do nosso cenário macroeconômico. Para maiores informações, acesse nossa apresentação completa em PDF no link aqui no post. Obrigado e até a próxima!